O Guaporé Futebol Clube perde na cobrança de penalidade máxima e o Real Ariquemes segue para a final. O jogo era decisivo, só um poderia passar para a final do campeonato rondoniense. A equipe do Guaporé iniciou a partida com uma mão na vaga, já que havia ganhado a primeira partida disputada no estádio Cassolão no último domingo, quando venceu o Real Ariquemes pelo placar de 1 a 0 e jogava com o empate a seu favor. A equipe do Guaporé até que iniciou a partida dando a entender que poderia conseguir a classificação. O Real que precisava do resultado partiu para cima. E também numa cobrança de escanteio, achou o jogador Barão na área pequena no lado oposto à cobrança, subiu sozinho e colocou o Real Ariquemes na frente. Esse placar levaria o jogo para a cobrança de penalidades máximas, já que na soma dos dois resultados o jogo estaria empatado. Agora triste é ver um time profissional apático, como demonstrou o Guaporé. Não dá para imaginar que pelo fato de uma semifinal, os jogadores não estavam conseguindo sequer dominar a bola. E o domínio da bola o jogador aprende na base, já no profissional é injustificável. O segundo tempo não acrescentou muito. A equipe do Real Ariquemes jogando em casa, até que tentou, mas não levou muito perigo ao gol de Eduardo. O Guaporé também continuou no mesmo sistema, para não dar oportunidades ao adversário, acabando o jogo no placar do primeiro tempo. E a decisão ficou para a cobrança de penalidades máximas. O Guaporé perdeu a oportunidade de chegar à final do rondoniense. Teve, no mínimo, duas oportunidades para matar o jogo na cobrança de penalidades. E acabou desperdiçando. Com isso, o Real Ariquemes, que teve apenas uma chance de matar o jogo, acabou fazendo o gol com o próprio goleiro Evandrizio. E se classificou para as finais do campeonato. Novamente, uma equipe de Rolim de Moura fica no meio do caminho. O goleiro Eduardo, nessa partida, foi o herói, a vilão, porque no momento em que poderia confirmar a vitória do Guaporé, acabou desperdiçando a oportunidade.